Bom dia, tá na mesa! Começando mais um vlog por aqui, toda descabelada, porque a gente já começou o dia com reforminhas! Começamos as reformas aqui, então vou mostrar tudo pra vocês, a gente vai mostrar um pouco do nosso dia e tudo mais. Então, bora lá mostrar. Acabei de levar o Chico também pra passear, tá quente pra caramba, muito calor, muito, muito, muito mesmo. Bora! Esse aqui é o Marciano e a Débora, eles são maravilhosos, você de Floripa e região, pode contratar. Ó, eles estão fazendo ali, tá quase pronta a tomadinha, eles tiveram que puxar pra cá, pra colocar o ar na parede. O Marciano e a Débora estão ali no quarto instalando a tomadinha nova pra colocar um novo ar-condicionado no outro quarto, que a gente vai trocar de quarto pra fazer uma revolução aqui nessa casa, tá? É, todos os móveis já saíram. E eles também tiraram os móveis da parede, que tava assim, a gente não conseguia tirar a pé muito pesada, então eles já fizeram isso pra gente também. Se você é de Floripa e região e quer contratar alguém, assim ó, legal, eles são maravilhosos, a gente super indica, tá? A gente vai deixar aqui o contato pra vocês aqui embaixo, tá bom? E agora sim eu vou dar o oi oficial, porque a Maria está aqui. Tô aqui bem dona Maria mesmo, segundou nesta casa e tô aqui fazendo um feijão que, sério, vem cá ver. Não tem nada a ver com o assunto desse vídeo, quer dizer, tá tudo interligado nesse vídeo. Comida sempre tem, né? Comida sempre tem a ver nesse canal. Comida sempre tem a ver com tudo, né? Tudo, liga tudo. Olha que lindo que tá meu feijão. Ai gente, do céu, socorro, peraí deixa eu focar. Matata doce, abóbora, olha que lindo que tá. Meu Deus, é que assim, segundou, aquele cheiro de feijão perto do almoço é muito assim, né, a infância. Vamos mostrar lá como é que ficou, que agora a gente tem que limpar a parede. Tá show, tá ficando show, um show de horror. Um show quando começa, tá tudo cagado, mas vai ficar bom, tá? Vou mostrar pra vocês a bagunça, a atualização da bagunça, tá bom? Ó, vamos lá. Vou atualizar vocês aqui e vou mostrar. Aqui temos o espelho que estava na parede e saiu, tá? Temos a tomadinha que eles instalaram, bem bonitinha. E aqui tá pra receber o ar-condicionado, que vai ser instalado, vai ser furado, aí vai subir e tudo mais. Aqui tá o restinho da tomada. Tem que ver se a gente consegue tirar essas buchas. E aqui tinha o espelho, ficou o lugar do espelho, né, atrás bem sujo, que a gente vai limpar agora. E aqui tinha o armário, que o armário está aqui, que ainda não sabemos o que vamos fazer, se a gente vai utilizar e tudo mais. Quando a arquiteta, quando a gente falar com a arquiteta, ela vai ajudar a gente pra ver se a gente consegue colocar no projeto, ou se a gente vai vender, ou sei lá, se a outra pessoa vai usar, não sabemos ainda, estamos na dúvida. Deu pra tirar? Deu? Meu Deus, vai cair a parede. Ah, tá tudo certo. Tá tudo certo? A Marinha, então, agora tá aqui tirando as buchinhas, que dá pra tirar. Esse quarto aqui, a gente vai pintar tudo de branco, mas a gente vai limpar, né, é claro, essa sujeira, que a gente não vai conviver com isso agora, vai limpar e vai pintar esse quarto também. A gente tá fazendo uma coisinha de cada vez, mas vai dar tudo certo. Agora, com essa nova etapa aqui, eu tô confiante. Parece que vocês podem ver, porque, ó, tem um pedaço de uma escrivaninha. Tá show! Desejo em sorte, gente, nos desejo em sorte, que a gente vai precisar. Deixa eu tentar. Opa, saiu fácil esse. Deixa eu tentar, então. Tá, deixa eu tentar, então. Agora a Flá tá aqui, vai limpar essa marca que ficou do armário. Tá limpando com água sanitária, né? Aham. Uh! É cheio de... É marca de cola? De causa do espelho? É, ela não vai ser mais devido do que eu tava imaginando. Acho que eu vou ter que pegar uma esponja. É. Melhor. A Maria tá aqui colocando os feijões no potinho, e lembrei que a gente acabou de lançar um vídeo de marmita. Verdade, maravilhoso. Então, se você gosta de organização, de freezer, colocar marmitinha no freezer, isso, você vai amar esse vídeo de marmita. Então, corre lá pra ver. Ó, aqui a gente tá colocando os potinhos só de feijão. Essa é uma porção que dá pra mim e pra Maria pra comer no almoço. De boa, assim, a gente mais ou menos já sabe quanto que a gente come. Então, esse é um potinho de tamanho bom pra gente, né? Tá um calor do cão. Meu Deus. E eu vou provar esse feijão pra ver se tá bom. Vamos lá. Cheiro bom. Hum. Como que pode ser tão bom esse feijão? Meu Deus. Hum. Maria arrasou. Nossa, muito bom. Meu Deus do céu. Vamos comer já o almoço já. Então, esse feijão tá muito bom. É nada? Meio de quatro. Vamos começar a fazer essa salada. Eu quero salada, feijão, arroz. Delícia. E kibe, talvez. Tá tão quente que eu resolvi tomar uma ducha, que eu tava com muito calor, assim, sentindo crudenta. E aí agora a Maria já tá fazendo mais uma lentilha. A gente já comeu feijãozinho de almoço e a Maria tá fazendo mais uma lentilha, gente. Olha só, que a gente já deixou demorado dois dias, vai ficar uma delícia. Vai. Isso aqui tá bombando hoje. O freezer tá assim, ó, lotado. Teremos uma folga neste mês. É uma lentilha que você colocou o quê? Conta aí. Eu coloquei só alho poró, cebola, alho, páprica e alecrim. Só. É, bem vasquinha. Daí eu tirei aqui um pouco, ó, não cozinhei ela toda, tirei um pouco assim, só refogadinha. Tá só demolhada aqui, no caso, com os temperinhos, pra fazer refogado, assim. Às vezes tu quer fazer um, botar numa sopa, colocar num bolognese, num molho, numa salada. Só assim fica maravilhoso. Fica essa dica maravilhosa de Mariazinha. Hoje aqui tá com tudo, num calor desse, gente, sério, tá muito calor. Tomei a B12 agora, tá enralada na minha guela, coisa boa. Chico, dá um oi pra galera, gente. Oi, galera. Oi, galera. Tô com o pelo no meu fuço. Oh, meu Deus, eu sou lindo de morrer, morrer, morrer. Essa coisa preciosa, é. Preciosa. E agora, Maria tá começando uma edição, vocês que gostam de ver bastidores, Maria tá começando uma edição de um vídeo com um lençol na cadeira, porque ela não gosta de ficar com a cadeira sem nada. E eu fiz um chimarrão. Eu fiz uma agonia de deitar nisso, de encostar a coisa nisso aqui, ó. No corino, assim. Sua. Sua, daí fica fazendo aquele barulho assim. Nossa, eu odeio. E ela bota lençol em cima, esse aqui é da Minnie. Eu odeio. Eu odeio, porque eu acho que tem um negócio assim, em cima. Eu acho que é feio, mas eu não ligo. Mas enfim, cada um faz o que quer. Aí aqui temos um chimarrãozinho que eu acabei de fazer. Um chimarrãozinho maravilhoso, que eu acabei de queimar toda a língua, e todo o céu da boca já foi, tamanho legal. Mesmo? Mas eu coloquei água... É, aqui, ó. Com certeza a língua foi. Ai, que pena. Mas tudo bem, né? Que vale a intenção. Com certeza, tá uma delícia. Então tá, então agora bora começar a trabalhar. Não sei se alguém edita, mas é um vídeo que eu tô editando que tem uns 150 arquivos. E tem mais alguns na outra câmera. Bem legal. Hoje tá sendo aquele típico dia que a gente tá sentado, fazendo, trabalhando, resolvendo coisas. E eu também tô gravando os vídeos ali pra minha consultoria Fitness Online. Só que agora bateu uma fome, né? Aí eu vim mostrar pra vocês isso aqui. Porque eu não podia deixar de compartilhar este kibe maravilhoso. Mas eu vou mostrar de perto. Vocês não tão entendendo. Vocês não tão entendendo o que que é isso aqui. Pera aí. Saca este kibe. Meu Deus, tá vendo? A gente ensinou esse aqui também no vídeo de marmitas. Olha isso aqui. E agora a gente tá comendo de cafezinho da tarde. Colocar um limão. Hum, minha, nossa. Gosto com bastante limão. E vou comer. Ai, que tudo. Não sei se vocês têm costume de comer kibe de cafe da tarde. Se vocês nunca provaram, provem. Porque olha, vou te falar. É bom. É bom. Eu adoro comer de cafe da tarde. Ó, vou provar aqui com vocês. Eu já provei, né? Algumas vezes. Mas eu vou provar aqui de novo. Tá muito gostoso isso aqui. Meu Deus. Nossa senhora, tá muito bom. Esse eu acho que foi o melhor kibe que a gente fez aqui nesse canal. Tá muito, muito gostoso. E eu tava com muita vontade de comer kibe. Fazia mó tempo que a gente não fazia. Eu, louças lá atrás. Muitas horas se passaram. Já tomei banho. Já gravei um monte de coisa de vídeo. E a Maria continua lá no computador. Ó, tá ali a Maria no computador. Fazendo a injeção para vocês. E eu fiz a gentinha. Eu tinha que mostrar pra vocês. Porque ficou muito bonito. Eu fiz um macarrão com ervilha. Que eu amo ervilha. Amo, 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 amo. Meu Deus do céu. Acho que eu sou a pessoa que mais gosta de ervilha. Eu amo ervilha. Com alinho frito. E levedura. Olha, tô com o dedo sujo. Pausa para arrumar o dente. Pronto. Fiz com levedura nutricional também. Coloquei por cima. E salsinho e cebolinha. Vou mostrar. Olha esta belezinha. Fala aí, se não tá um prato bonito. Eu tinha que vir mostrar, compartilhar com vocês o quão bonito que está. Agora vamos ver se tá prestando, né? Vou lá entregar pra Maria pra ver se tá prestando. Porque eu não sei se tá bom. Maria, vamos ver se tá bom esse pratinho? Meu Deus. Prova aqui. Depois a gente vai comer fora do computador, viu? Segurou. Pera aí. Muito obrigada. Tá com uma cara linda. Maravilha. Oi, mãe. Quero também. Me dá. Nossa, tá linda, hein? Meu Deus. Que da gente. Por isso que eu não posso comer no computador. Na sua estação de edição. Meu pai. Tá bom mesmo? Ah, então vamos comer. Bora aproveitar esse macarrãozinho? Descansar um pouquinho? Não, eu tô sobrindo de chão. Então vamos comer. Perfeito. Então bora comer. Que bom que você gostou. Vamos comer, galera. Vamos comer. Comer, 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 que eu amo comer. Bom dia, tá na mesa. Começou mais um dia por aqui. E a gente continua na saga do quarto e do início das reformas aqui nesta casa, que eu estou muito empolgada. Já rolou a primeira reunião com a nossa arquiteta. Eu tô muito, muito empolgada. Bom dia. E eu já vou deixar aqui o arroba dela aqui embaixo, se você quiser já ir lá seguindo a Camila, tá bom? E a gente vai mostrar pra vocês, assim, ó, o que tá acontecendo, o decorrer das coisas e tudo mais. Nesse primeiro momento temos só... Faxina. Faxina. E botamos pra ela, assim, o que a gente tá imaginando, o que a gente quer, pra ela achar soluções, né, pra nossa casa. E agora a gente vai lá naquele quarto, terminar de dar uma limpada e deixar mais ou menos habitável, né, pra gente conseguir... Não, habitável eu acho que não vai ficar, mas vamos lá. Mas a gente vai tentar, vamos lá. Limpei novamente essa parede. Isso aqui não sai de jeito nenhum, acho que manchou mesmo. Aqui temos uma cama box de casal para vender, que foi usada duas vezes. Aqui temos coisas para guardar, que agora a gente tirou todos os armários. Temos esse gaveteiro, aquele líquido vai parecer ser um rack, o ar-condicionado tem que estar lá. Tiramos a cortina, enfim, gente, ó. Um pouco de caos, um pouco de faxina. Mas é isso, né? Mas é isso, é isso e é isso mesmo. E é isso, a gente quer saber... É sobre, né? É sobre, a gente quer saber se vocês querem acompanhar mais esse Diário de Reforma, se vocês curtem, por favor, comenta muito e compartilha. Fala aqui embaixo pra gente fazer, né? Essa é a família aqui no canal. E ó, a ideia desse quarto é que ele vire o nosso quarto. Isso. Então, se der tudo certo, ele vai mudar bastante. Deixa eu pegar uma panorâmica aqui pras pessoas verem direito. Isso, já faz o antes. Ó. Ó, aqui é isso. Lá tem as latas de tinta, aqui tem um outro móvel. Ó, a gente é o caos implantado, mas seguimos, seguimos. A gente não dá jeito, não tem o que fazer, tem que esperar. Não, não tem o que fazer, tem que vender um pouco de coisa. É. E vamos que vamos, né? Mas era tudo certo. Vai, agora? Era tudo certo. Claro que vai. Vai ficar bem lindo, bem maravilhoso. E não, tchau, aqui pra galera, ele tem nele. Agora a gente vai almoçar. Ué, galera! Oi, gente! Não estou gostando de bagunça, não sou a favor disso, tá bom? Mas tudo bem. Vamos almoçar? Bora! Vamos lá, então. Agora a gente vai almoçar. E o quê? As marmitas estão prontas! A gente quer comer quibe, vamos ver se a gente consegue encontrar. Isso. Vamos ver, estou vendo aqui, acho. Eu não escrevi? É, a gente fez essa... Essa proeza de não escrever, mas tudo bem, tem alguns potes que são transparentes. Acho que esse aí é quibe. Vamos ver, vamos ver. Ou lasanha, talvez. Quibe! Aí, ó. Quibe com ervilha. Eu quero esse. Próximo. Temos aqui purêzinho com hambúrguer. Esse aqui eu acho que é uma lasanha. Tu vai querer o quê? Eu queria quibe. Eu acho que não tem mais quibe. Socorro! Deixa eu ver aqui. Ah, não. Eu acho que tem... Isso aqui é quibe, eu acho. Tem um quibe bem grande. Tem metade de um quibe inteiro. Não, a gente já comeu. Ah, é. Mas eu vou achar aqui. Peraí que eu já mostro pra vocês o meu escolhido. Tem bastante gente que estava com dúvida no vídeo sobre congelar e descongelar. Tá? Você pode congelar as marmitas. Depois, à noite, tirar as marmitas do freezer, deixar na geladeira. E no dia seguinte, quando você for comer, seja no almoço, seja no jantar, você só coloca no congelador. A lasanha você pode colocar no forno, tirar do potinho e botar no forno, mas aqui a gente opta sempre pela praticidade, né? A gente já testou antes, a gente sempre testa as receitas antes de vir pra cá, né? Então a gente já tinha testado coisas que davam pra congelar. A gente só fez receita que dava pra congelar. Essa lasanha, por sinal de a gente come esses dias, eu coloquei no micro-ondas, ela fica maravilhosa, assim. Pra o nosso gosto, fica muito bom. A gente não daria aqui no canal uma coisa que não ficasse legal congelada, com o nome marmitas para congelar. Então, se a sua dúvida é se fica com uma textura boa, claro, obviamente, que não vai ficar igual você tirar uma lasanha no forno, né? Uma lasanha no forno tirada vai ser, sei lá, igual o delivery de pizza, né? Uma pizza que você come num restaurante é uma coisa, uma outra coisa é você até a pizza chegar aqui em casa. Então, fica boa, fica maravilhosa. Eu acho que fica, assim, ó, 90%, pra mim fica quase perfeita, assim. Sim, e sempre, que nem a Maria falou, sempre coisas congeladas. Não vão ser igual a fresca, mas fica muito bom, gente. Eu prefiro mil vezes ter uma coisa congelada, sabendo que é saudável, sabendo que é muito melhor do que comer uma porcaria. Com certeza. Né? E ser, assim, ó, comidinha que eu fiz, sabendo que tem dentro. Comidinha com amor. Ó, achei. Achou? Ó, vamos lá. Ó, agora a gente só vai colocar no micro e já mostra pra vocês. Sim. Como a gente tá em casa, a gente não come no potinho, a gente bota num prato. Mas se a gente estivesse fora de casa no trabalho, ia ser no potinho mesmo. Que daí já ia ser mais prático ainda, né? Porque não ia nem sujar outra coisa. Mas aqui em casa a gente gosta de comer no prato, então a gente acaba tirando. E se o potinho for de vidro, você pode levar pro micro-ondas sem problema também, que fica show. A gente não tem potes de vidro que caibam todos certinhos, assim, compactos, que nem esses de plástico. Então por isso que a gente opta por esses, que acaba que fica mais prático de encaixar ali todo no nosso freezer. Nosso freezer não é muito grande. É que de vidro a gente só tem redondo. Isso. E outra coisa também de pote de vidro no freezer, que às vezes ele quebra. Então por isso que eu acho muito mais prático esse, que a gente tem uma segurança que ele não vai quebrar também, né? Então bora fazer essa comidinha que tá feita. E agora bora almoçar. Esse aqui é o pratinho da Maria. Vamos comer lá no sofá. Aqui em cima do quibe eu coloquei bastante limão, que fica bem gostoso. Hoje vai ser o nosso almocinho. Bem simples, mas muito gostoso. Dentro, não sei se vocês lembram, mas ele tem abóbora dentro do quibe. É muito, muito, muito saboroso. Já temos aqui nossa cena clássica, Chico pedindo comida. E a Maria vai provar. Eu amo falar em Chico. É ervilha. Ervilha. Agora prova isso aqui. Abre pro pessoal ver dentro. Acho que eu até já mostrei em outro vídeo, mas gente, isso aqui tá muito, muito bom. Meu Deus. Delicioso? Meu Deus. É muito bom. Mesmo. Maria e o Chico, eu quero comida, mãe. Me dá um pouquinho. E é assim que a gente vai finalizar o vídeo de hoje. Hoje aqui no sofá, comendo as nossas marmitinhas. A boca cheia de quibe. Isso mesmo. Tá muito bom, muito gostoso. Sério, façam esse quibe. Façam maior, o dobro. Façam o dobro e congelam tudo porcionadinho. Maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta de vídeo de reforma, se você quer que a gente continue fazendo vídeo de reforma, não esquece de colocar aqui embaixo. A tua opinião é bem importante pra gente seguir ou não. Beleza? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo.